O que é o melhor e o que o melhor seja Portugal, não é? Olá pessoal, eu sou Andréa da People's Daily Online e hoje estamos aqui para a grande noite e a grande jogo entre Portugal e México. Eu sou de Portugal e estou aqui para apoiar o meu país, então vamos lá dentro e tiverem uma olhada. Esta semana, no início desta semana, o Presidente Xi Jinping encontrou-se com o Presidente da China. O Presidente Xi Jinping quer dinamizar o futebol na China. No fundo um pouco aqueles aspectos que me tocam um pouco como educador, como professor, que têm a ver com a abertura do país a todo o mundo e também alguma abertura cultural que eu acho que se ajusta neste momento. A China é o maior investidor a nível internacional, a nível do futebol? Se ao mesmo tempo for acompanhado de um investimento importante no futebol jovem. Só assim é que poderá haver bons resultados no futuro. Imagina a China criar o próximo Cristiano Ronaldo? Imagina, eu imagino qualquer país a ter no futuro um jogador da dimensão do Cristiano Ronaldo. Sinto-me muito orgulhoso, embora apenas tenha uma mínima responsabilidade. Começou a ser profissional comigo dos 16 aos 18, mas não há dúvida que há todo um trabalho que foi feito anteriormente e todos os treinadores. Os jogadores de futebol começam a jogar da escola. Eles são muito, muito jovens. A China está crescendo, está crescendo. Mas faça o tempo. Faça o tempo para ver os resultados. Música Éla não foi! 2-2, então, ok, não é o melhor score para Portugal, mas ainda é um bom resultado. Both teams foram muito fortes, e foi um jogo muito bom e uma noite muito boa.